Fala galera que é Brex e hoje nós estamos no Predador Hunting Grounds esse jogo galera para quem não sabe ele bota nós na pele ou de um predador ou de uma unidade especial a trabalho do governo para fazer alguma missão dentro do mapa e a missão do predador é caçar a unidade especial e a unidade especial é tentar concluir as missões e sobreviver ao predador bom, eu já trouxe esse jogo aqui no canal e vamos dar uma olhadinha no que veio de novo no jogo e no que vai vir nos próximos meses, beleza? vamos para a jogatina e vamos dar uma olhadinha neste joguinho maravilhoso bom galera, para nós jogar aqui eu trouxe o meu amigo Esparta e o meu amigo Boica que estão aqui jogando comigo e para essa missão nós vamos aqui, vamos ter que abater um oficial no pátio ferroviário consiga informações sobre o tanque de petróleo e faça a extração do tanque de petróleo nós vamos ter que roubar um trem, meu Deus do céu é, a gente vai ter que roubar um vagão, a gente vai roubar um vagão nessa coisa dela agora meu Deus do céu a gente vai ter que encaixar o cabo do helicóptero dos dois lados vocês podem notar aqui que o pessoal está ó pesado das armas bom, vamos spawnar o André não, é, a gente tem que ir perto do trilho, cara, aonde que é perto do trilho? Rio Leste, Rio Leste beleza, vambora vambora, vambora todo mundo vai spawnar ah, é o mais perto então o Esparta vai ser o primeiro a morrer dessa vez ou não? eu, eu, eu acho que vai morrer o Boica ah pirex, pirex, como nós estamos entrando na aeronave agora faz um papo motivacional quando a gente estiver chegando dez ordens, capitão ai meu Deus do céu muito bem, senhores todos prontos vamos lá missãozinha rápida vamos lá peguemos o Paranauê roubemos um trem é bem simples e vamos embora beleza? vamos pra casa beleza é coisinha bem simples vambora, capitão vambora só tem que roubar um trem só isso mas não é o que tem dentro do trem é o trem inteiro, tá bem? meu, trem inteiro intacto é, ué vamos passar o barrinho aqui, né? que é que é interessante aqui eu tô bonito aqui, olha pra mim eu tô bonito, capitão é, tá bem camuflado vamos lá obrigado olha só por onde é que é pra nós ir? ô, comandante pirex diga eu aprendi uma coisa muito legal aqui é, neste jogo que é o seguinte não tem estamina ali quando nós estamos correndo ela gasta não gasta? quando ela chega no final o personagem ele fica ofegante se o personagem ficar ofegante o predador consegue ouvir através do capacete dele pô, isso é interessante entendeu? interessante pra quem? pra ele ou pra gente? não, isso é interessante pra todo mundo é aqui ó, vai entrada aqui ó deu ô misera olha a boca vai desmonetizar meu vídeo já matei o capitão eu matei o assistente dele beleza tem que pegar aqui o paranoia deixa eu pegar aqui vou pegar a chavezinha agora é pra abrir o que? peguem as chaves ah lá não sei que o ganante lá 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 tô contigo, tô contigo vambora, vambora tô indo com você vambora ô misera ele já tá aqui aonde? ali em cima ali em cima ali em cima ali não é a posição ai tem um cara tirando a gente sai daqui filha da mãe ai toma na cabeça já me acertou aqui vou tacar umas granadinhas nele pra ele ficar suave calma aí ah tá no chão tá no chão tá no chão misera tu largou a gravada no meu pé ai socorre tá do lado eu acho que já foram todos opa aqui aqui ele tá com a rede a rede a rede ah tira a rede tira a rede tira a rede tirei é dele gente tá em cima do do Lumberg Company olha aberto vamos pra missão vamos fazer a missão vambora ele tá ali em cima misera de novo tá acertando em mim ele tá aqui em cima ele tá querendo acertar o comandante que no caso sou eu então vamos prosseguir eu tô indo pra missão a missão é pra lá ah não pra isso não porque tá vindo carinho ele matou um porco cuidado cuidado pirex na sua frente ele tá na sua frente ele tá aqui ó acertei ele quem as bateu de cara com ele entra aqui pirex faz a missão você tá caçado ai eu vi estranquei estranquei olhem no escritório do chefe pra confirmar fiquem tranquilos a gente dá cover a gente dá cover meu deus olha a mira dele aqui oh misera eu tô pegando documento segura gente eu tô muito mal de vida socorro ai ele tá ali ai viu meu filho eu tô nele não faço ideia ali 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 pulou 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 é fêmea é fêmea vai levar chumbigo nossa ela é uma caçadora nossa foi invisível tá atrás do caminhão tá atrás do caminhão tá atrás do caminhão pulou 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 ali em cima da casa tá invisível que maravilha ali tá em cima da casa tá em cima da casa tirando tá ali numa casa não é um vai lá bota bota a cabeça ali botou a cabeça ah eu tô muito longe eu tô muito longe pra acertar eu preciso de vida quais são as ordens comandante você quer vida? vida me derrubaram aqui pô me derrubaram aqui pô não não vai não me levanta eu vou ficar na frente eu vou ficar na frente vai lá meu deus seu bota vida bota vida eu joguei a vida tá ali na frente do lado do carro soldado a vida tá aqui aqui em cima ó meu capô tô pegando comandante quais são suas ordens pra não tirar dessa situação ficado comandante eu caí eu tô morrendo de novo vem pnex tô atrás do carro tô morrendo de novo velho cara a gente tem que sair daqui estamos em uma posição muito ruim vamos sair daqui vamos sair daqui ai meu deus ó tá vindo pulou no chão pulou no chão tá no chão aqui 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 ô baica entra aqui não fica sozinho tá no chão socorro socorro aí acertei muito tiro acertei muito tiro filha da mãe eu não tô vendo nada eu estou cego cadê 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 pronto ela pulou lá pra trás foi se curar tá vamos seguir pro próximo ponto vamos pro próximo ponto aqui extrai extrai a gente extraiu o trem agora ele foi se curar vamos continuar a missão sim senhor se curou se curou tô segurando tô colocando aqui já o helicóptero chegando o helicóptero tá vindo nossa senhora tem mais cara aqui melhor a gente ficar dentro do galpão fica dentro do galpão todo mundo aqui ouviu ele tá em cima ele tá em cima do galpão sim tá em cima do galpão o que é isso que eu tô vendo matou um porco tá fissurado no porco lá sai daqui seu lazarento o helicóptero está vindo o helicóptero está vindo o helicóptero está chegando senhor tá punição nunca é demais atras 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 pisera ele tá aqui na frente aqui na minha frente aqui aqui pulou pulou precisa de vida precisa de vida toma aqui toma aqui perex aqui ó aqui atrás perdeu 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 perex cadê vida cadê vida cadê vida soldado cadê vida ali atrás da madeira aqui ó tô indo cala senhor perex perex me dá cobertura tô pegando vida riduz derruba 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 a gente sai dele seca porra me levanta te clever Desarma arma, desarma a bomba, desarma a bomba, capitão Corre, Bang Corre, todo mundo O soldado Espartam desarmou a bomba Corre, Bang Eu tô correndo, capitão Adeus Morreu todo mundo O soldado Espartam foi colocar as portinhas no trem Em vez de pegar a bomba Pô, miséria Morto não fala Ai, ai, ai Ai, ai, ai Bom, vamos pra próxima, né, fazer o que Bom, galera, Predador Hunting Graus evoluiu muito desde a beta A distribuidora deles acaba adicionando vários conteúdos mês a mês através de DLCs Nessas DLCs acaba vindo normalmente um personagem pago Que a gente tem que comprar E várias armas que a gente pode acabar liberando através do próprio jogo Tá, nesse mês eles adicionaram a DLC chamada City Hunter Que traz o predador do filme Predador 2 de 1990 Esse é um predador que caça na cidade, como o próprio nome diz E ele acaba tendo algumas vantagens quanto a própria camuflagem deles Tá, o pessoal vem reclamando muito da falta de mapas no jogo Então, para o mês de agosto, a iPhone que acabou anunciando mais mapas e um novo modo de jogo Por enquanto, eles só confirmaram isso, tá, mas isso não impede deles adicionarem mais coisa Bom, agora eu quero jogar um pouquinho de predador Pra dar uma olhada como é que tá na jogabilidade dele E o problema é que eu tô só com o caçador Tá, mas vamos dar uma olhadinha Vamos brincar um pouquinho com ele pra nós Ver se a gente consegue caçar alguém aqui Bom, galera Agora nós vamos jogar com o nosso predador E tá a equipe de pessoal que tá chegando ali Bom, essa equipe aqui nós vamos ter que caçar, né Então vamos aproveitar Como vocês sabem, eu não jogo muito bem de predador Eu não sei jogar muita coisa Mas tô trazendo aqui pra vocês Pra vocês terem uma ideinha Como é que é a situação do jogo Bom, o E a gente fica invisível A gente tem a visão aqui Tá, e uma das dicas que o pessoal acabou passando pra mim Que eu achei bem interessante É apertar o X Pra gente verificar Onde tem o pessoal Só que eu apertei muito cedo Não vai aparecer nada Então vai ter muita coisa ainda que não tem Bom, apertar o E aqui Vão ficar invisível E eu vou tirar essa visão aqui Pra nós poder Dar uma olhada meio por cima aqui Eu não sei onde é que eles estão Mas vamos dar uma olhadinha Outra dica que eu vi que o pessoal acabou fazendo aqui Acabou dando pra nós É de não utilizar muito as árvores Tá, por quê? Se a gente utilizar muito as árvores O pessoal vai acabar Vamos fazer o pessoal ver aqui Aí eu levei tiro aqui Vamos tentar fazer com que os NPC Eu não sei se é NPC aquilo ali Ou é eles já Deixa eu dar uma olhadinha Beleza Só toquemos alarme Agora vamos se esconder Opa, eles já estão ali Nossa senhora Vamos ver se a gente consegue ver eles Que misera Eles já estão largando Granada aqui Vamos ver se a gente acha eles Tem alguém loucamente Cadê, 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 cadê Eu segurei de muito tempo Estão ali embaixo Aí tem alguém me dando muito tiro Vamos ver Vamos ver Vamos sair daqui Vamos sair daqui Porque eu levei muito tiro de graça Aqui daqueles malucos lá Vamos 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 recuperar aqui Vamos recuperar Eu sei que não é muito indicado A gente ficar em lugares altos aqui Porque o pessoal acaba vendo muito fácil Mas A gente pode aproveitar um pouquinho Para tirar um pouquinho do dano deles A gente só pode se curar por duas vezes Tá Então a gente não pode Não pode gastar muito isso aqui A gente pode utilizar também os Os porquinhos Vamos ver se a cara Opa Fui marcado Onde é que eles estão Para me marcar desse jeito Ah Vamos botar aqui Onde é que eles estão Ah Acertei um Vamos tirar o V aqui Vamos ver se a gente tem a Sheila Isso aqui Tá Vai Isso aqui Vamos ver se isso aqui funciona Nossa senhora Eles estão meio dando muito tiro Como eu disse galera Eu não sou muito bom jogador disso aqui Nossa eu perdi minha máscara Tem essa também agora Bom eu vou ter que fazer um negócio aqui Não era o que eu queria Mas eu vou ter que fazer Eu vou me curar E vou pra cima Não é o ideal Não é o que eu gostaria de fazer agora Mas vamos por tudo ao nada Porque eu já não tenho máscara Eu não vou conseguir atirar de longe Então nós vamos ter que ir pra cima Então É o seguinte Agora eles vão ter que vir Eles vão ter que vir Vou pegar isso aqui Vou pular em cima deles Nossa senhora Vamos tentar se curar Será que eu consigo me curar mais uma vez? Acho que nós conseguimos mais uma vez Beleza Não é a melhor cura do mundo Que nós temos Tô tentando achar eles Mas não tô achando Cadê? 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 Sai Eles estão ali Se escuro Consegui armar a bomba Foi explodido Ele vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Nossa Eles conseguiram Véi Bom Pra quem não sabe galera Quem Quando conseguem matar o predador Eles tem que Defender o corpo Até o momento Em que eles conseguem Recolher o corpo Tá? Não é ser Como eu disse galera Não é tão fácil assim De manter o O jogo né Não é tão fácil de De sobreviver como predador Mas a gente tentou A gente deu um bom coro Neles Tá? Mas infelizmente eu perdi Bom É galera Não foi dessa vez Mas Como eu disse né galera Predador Não é pra todo mundo É muito difícil Bom Galera Se vocês gostaram Deixa um like E compartilha Se quiserem mais vídeos Como esse É só deixar aí Nos comentários Muito obrigado Todo mundo que assistiu Até aqui Esse aqui é Predador Hunting Grounds Eu vou trazer ele Mais vezes aqui no canal Se como Como eu disse Deixa um like Compartilha e até a próxima Muito obrigado Todo mundo E tchau 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 Tchau